Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Transporte Fever Vamos lá que nesse episódio aí vamos focar aí nessa parte de mercadorias pois tem muita coisa parada e a gente tá perdendo dinheiro, né? Não tá sendo bastante esses trens, estamos ficando com mercadoria parada aqui Muita mercadoria, pouca não, tá? O ideal era aumentar essa estação, pra gente aumentar o número de vagões pra cada trem Mas nós vamos fazer isso não Na verdade a gente já fez isso aqui Nós vamos fazer isso não Nós vamos, na verdade eu acho que eu vou trocar esse aqui 16 anos eu vou trocar Vou trocar esse cara aqui Nós vamos colocar Deixa eu ver aqui Vamos colocar o sinistrão aí Nosso A3 barra 5 E vamos colocar mais Vamos colocar aqui os vagões de Vagões de comida, né? Não é, grãos Não pode passar de 240 metros Vamos colocar o máximo que a gente puder Substituir agora, nossa, 20 milhões Caraca 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 Porque vai substituir os dois Então não vamos fazer isso agora não Peraí, peraí Esse vai Esse aqui Vamos ver o que nós vamos fazer com ele É, 20 bilhões não dá pra Não dá pra Não dá pra gastar 20 bilhões Agora não O que nós vamos fazer Então vamos vender ele todo Vamos vender ele todo Vamos comprar a locomotiva E os vagões de grão O total que Deus Exato, pronto Pronto, acabou Tá feito O locomotivo é melhor Levo agora Levo agora 216 grãos Vai ficar mais rápido Isso aí, vamos Isso aí Pronto Agora vamos ver aqui Essa aqui Esse cara aqui também Precisa trocar isso aqui É, na verdade eu queria trocar ele todo Vamos ver quanto é que vai custar pra gente trocar ele todo Vou colocar o Atlantique Vou colocar o Atlantique Vou colocar o Atlantique que é um pouquinho mais barato Vamos ver quanto é que vai sair Vagões Temos agora o Vagão melhor 240 que é o máximo Certo 9 milhões Vamos substituir sim Até que ele Ele sobe bem ali Não baixou velocidade Só que só até 60 km A distância é alta E a gente precisa carregar muito mais Do que ele está carregando Já mudou Não levou tudo Acontece em algumas coisas Algumas vezes Isso, né Já está a 50 km Eu acho que esse trem vai aguentar legal Aqui tem uma subida Já não aguentou Já Salvando automático Já foi a subida Agora vai descer Essa descida Está estranha A gente pode mudar Isso aí Já está indo Mais de 70 km Passado pela ponte Passado pela ponte isso aqui também tem muita comida parada não está dando conta aqui ó vai chegar lá, 3 bilhões aqui já não tem quase combustível e comida né estamos escoando bem a nossa nossa mercadoria bastante carro que está está vendo? o trânsito está forte aqui né vamos ver aqui como está esse aqui 112 está cheio 96 também está cheio e aqui bem tão cheio essa linha ela realmente está bastante gente daqui a pouco vamos ter que fazer faixas exclusivas não tem ainda acho que a gente precisa botar mais carro cara tá mais vamos botar mais 1,2,3 dnl pronto excelente excelente aqui já está ficando muita gente também é muita gente vai ter que eu já vou até duplicar isso aqui se eu vou conseguir né estamos com 18 mil vamos lá pronto duplicado não foi tão difícil vamos ver mais essa aí daí pra cá deixa eu ver como é que está a linha com a linha com a linha com a linha Oh, ele foi direto aqui? Caraca, que louco. 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 Agora foi, ele não está passando junto, eu tenho que passar por aqui, isso aqui é dificuldade Aí aqui, vou fazer mais waypoint aqui, desculpa, não deu certo A gente vai fazer o seguinte, a gente vai desviar essa linha toda, mas vamos fazer diferente, é um problema passar aqui né Pronto, tudo resolvido Deixei esses dois waypoint aqui, tudo resolvido Aqui também, essa cidade já está crescendo bastante Olha, 606, cara, crescimento gigantesco Está sendo fornecido, mas nem tanto assim né Não está muito bom o fornecimento de mercadoria para ele Ou linha 1, precisa de mais carros aqui né Comprar bons, 1, 2, ou linha 1 Acabei indo para passageiros né, estava... ixi Aqui não está tão bom não hein Esse aqui é escoar, continua 458 Esse carinha aqui já está bombando ó Faturou 1 milhão É porque está lento né, está muito lento Detalhes... é 37 anos já cara, vamos substituí-lo já não é... já não é mais viável manter ele Vamos colocar o melhor Por enquanto Com os vagões de comida, não, de grãos Vamos ver aqui pelo tamanho dele Ok, 40... 232... substituí-lo agora Ok Ok, ok Pronto, agora vai melhorar aí Cara, esses trenzinhos aqui são muito ruins né Ainda mais para fazer ó, tem prédio já Aqui está ficando uma cidade grande ali né Está crescendo muito ali E aqui também Quem vai fazer parte disso... deixa eu ver como é que está isso aqui Ó Já deu ruim aqui ó Já deu ruim aqui ó Já deu ruim aqui Ele tem que passar por aqui filho Ô caramba Vamos lá Passa 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 Claro que vai Claro que vai Aí a gente vai Vambora Cidade também está começando a crescer Vamos com algumas... eita, esse aqui ainda tá assim Vamos mudar isso aqui, substituição Vou colocar o post bus, vou colocar esse carrinho aqui, vou colocar ele, vou substituir todo mundo, veículos. Essa cidade aqui, ela desce, gangorra. Agora acho que vai crescer mais rápido, veja aí que os melhores. E nós vamos começar a ligar essa cidade aqui. Eu estou pretendendo fazer um porto aqui, não sei se é o melhor, mas estou querendo fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele aqui. Esse é o nosso primeiro transporte. Noca está por aqui. Opa, foi. Foi aqui. Aqui também. Queria mais para cá, por causa da distância ali. Aqui está safo, eu acho que aqui a gente consegue. Tem que subir isso aqui tudo. Vamos ver se dá. Deu. Sem destruir nada. Show. Deixa eu dar uma acertada aqui. Depois a gente vai fazer esses acertos, eu vou fazer. Deu. Deu. Deu ruim aqui, ó. Então, vou fazer uma rodoviária maior um pouquinho. Já, já para. Ver se vai dar certo isso aqui. Acho que deu, né? Deu certo. Deu certo. Deu certo. Aqui o terreno é bem regular, né? E os pontos? Não, aqui não. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui por enquanto. Por enquanto isso ai, vamos fazer uma linha daqui para cá, para cá, depois volta para aqui, int, interlaken no nome da cidade, então vai ser int, linha 1, e vamos fazer outra também, ela vai vir para o lado de cada cidade, e vai terminar aqui também, aqui, 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 depois volta, e aqui vai ser int, linha 2, int linha 1, int linha 2, só vou trocar de cor aqui para ficar mais visível, aqui também, tá, beleza, e vamos colocar uma garagem por aqui, aqui está bom, acho que está ótimo, por enquanto está bom aqui, passageiros, vamos colocar já o veículo, essa cidade é grande, já 319, tá, vamos colocar, 3 veículos para cada linha, int linha 1, int linha 2, vamos mudar as cores dos veículos, a gente não mudou ainda, opa, salvando o automático, esse automático é muito chato, tá, as cores da linha 1, são essas, a ver se mudou, peraí, é, não mudou não, nossa, é linha 2, veículos, aí ó, mudou, azul, e aqui, os da linha 2 vão ficar com essa cor aqui, pronto, e aqui nós vamos ter, um porto desse lado de cá, tá, podia fazer, uma alteração direto com, eu vim até aqui, ó, né, como é que ficaria isso aí, opa, deu, mas não deu, deu, mas não deu, deu, mas não deu, não deu, não deu, aqui deu, tá, vamos fazer aqui mesmo, sem muito arrojo de obra, um veículo será, um prédio será removido, não tem problema, e nós vamos fazer aqui, uma pequena, peraí, uma pequena rodovia, peraí, tem que dar aqui, tem que dar aqui, tem que dar aqui, ou aqui, ou aqui, aqui dá, sem destruir nada, ponto, e aí, a gente vai fazer a linha 1, peraí, então, então, vamos fazer a linha, chegar até lá, vamos ver essa linha aqui, peraí, linha 1, então, 4, adiciona, vai vir até aqui, 5, depois volta aqui, pronto, vamos adicionar mais carros, e pronto, safo, vamos fazer a primeira linha, tom, e, tá, sem tom, tá bom, é, precisamos de um porto, uma garagem, sei lá, como é que se fala, comprar um navio de passageiros, vou comprar um aqui, e, tá, aí, na sua lentidão, vamos fazer ele voltar, não, deixa ele ir, até ele chegar lá, já vai, deve ter alguns passageiros aí, então, é isso aí, pessoal, eu vou ficar por aqui, obrigado por ter assistido o vídeo, se gostou do vídeo, deixe seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva, obrigado, e, fui!